Música Algumas fortes, o chão é minha, gente Dizem, dizem Não posso brincar, mas tem poder Música Eu sei que a hora não foi boa Desculpe por avar e fechei a vida Mas eu não vou te fazer nada Alguém como você não se deixa passar Mas vivem Não vai ver você Sem você Desculpe por avar e fechei a vida E não vai ver você chorar Desculpe por avar e fechei a vida Eu não posso brincar, mas tem poder Desculpe por avar e fechei a vida Sem você Sem você Desculpe por avar e fechei a vida Desculpe por avar e fechei a vida